Todos os anos os atendimentos na área da saúde crescem nos municípios. Em Tubarão isso não é diferente. Cada vez mais as pessoas têm buscado pelo Serviço Municipal de Saúde. A procura é por todas as áreas. Por isso, para suprir essa demanda, a Fundação Municipal de Saúde tem contratado novos profissionais. Só na semana passada o setor chamou três médicos, dois técnicos de enfermagem, dois dentistas e dois enfermeiros. Todos aprovados em processo seletivo. E o objetivo é que novos profissionais comecem a atuar na área da saúde nos próximos meses. A próxima etapa agora nós vamos chamar mais alguns profissionais para repor aqueles profissionais que se aposentaram no ano passado. Então a nossa expectativa é que a gente possa chamar na próxima semana mais nove ou dez profissionais. E do processo seletivo a nossa intenção é que até março a gente consiga chamar todas as pessoas do processo seletivo, que são quase cinquenta profissionais. Mas tudo vai depender do nosso orçamento para ver se cabe no orçamento. Principalmente na questão do recurso que a gente vai ter incidência em folha, que não pode ultrapassar os cinquenta e quatro por cento. Então a gente está avaliando nesse sentido para não ter problema. Dyson explica que a vinda de novos profissionais também supra a falta de especialistas nos postos de saúde. Tínhamos oito postos de saúde sem dentistas. Hoje nós contratamos já dois, vamos chamar mais dois provavelmente nos próximos dias. Então aos poucos a gente vai repondo esses profissionais. Mesmo com a contratação de novos profissionais, a população precisa ficar atenta aos horários de atendimento nas férias. Até março a Fundação Municipal de Saúde e a Farmácia Básica funcionam das sete horas da manhã a uma hora da tarde. As unidades de saúde ficam abertas das sete horas da manhã ao meio-dia e da uma hora da tarde até as quatro horas. E a policlínica vai até as dezenove horas para atender a população. Eu peço inclusive que as pessoas que precisam pegar medicamentos, para não dar aquela fila enorme na farmácia, tenham a possibilidade de pegar nos postos de saúde, tirando aqueles medicamentos que são medicamentos controlados e antibióticos, que entram nessa questão dos controlados, elas podem pegar no posto de saúde. Se precisarem de antibiótico no período da tarde, que é uma necessidade urgente normalmente de tomar o medicamento, a policlínica está entregando os antibióticos até as dezenove horas.